Um incêndio em um veículo Tempra foi verificado na antiga estrada da Vendinha, no bairro Ibirapuera. Acionados, os bombeiros fizeram combate ao fogo, que ficou restrito à frente e ao motor do veículo. Na ocorrência, utilizou-se a viatura autobomba da corporação. A rápida intervenção dos bombeiros impediu que o fogo consumisse todo o veículo. Chegando no local aqui, o veículo já estava com a parte da frente tomada pelo fogo. A gente chegou rapidamente, conseguimos já combater e extinguir o fogo. A parte traseira, estofamento, tudo ainda conseguimos conservar. Condutor do Tempra não ficou ferido, embora tenha tentado apagar o fogo com o extintor do veículo, não obtendo êxito nessa tarefa. Ela saiu do veículo, tentou combater com o extintor, mas não foi eficiente. O fogo já estava em grande proporção. Aí, com a chegada da nossa guarnição, a gente conseguiu combater. E aí, com a chegada da nossa guarnição.